Estamos aqui com Temperos de Cinema, essa conversa gostosa de cinema e gastronomia, e o mais gostoso ainda é que sempre tem um amigo aqui comentando um filme especial. E hoje o nosso convidado é o Vitor. O Vitor é publicitário, designer e integra o time criativo aqui da Legato. Vitor, seja muito bem-vindo ao Temperos de Cinema. Obrigado, Fátima. Obrigado pelo convite. É muito legal receber você aqui. E o Vitor vai comentar um filme que eu gosto muito. É um filme que eu trouxe nos tempos do Movie com Arte, que eu já reassisti, e que ele fala de um tema que todo mundo ou já passou ou já conhece alguém que passou por isso. Ele conta a história de um jovem, ele tem um roteiro muito bem feito, é um filme sensível. Ele conta a história de um jovem, do Charlie, que ele está começando numa fase nova da vida dele, ele está numa escola nova, ele teve uma perda significativa na vida, e ele está se sentindo muito deslocado. Ele não consegue se integrar ao novo grupo, ele está se sentindo muito perdido, muito sozinho. E, assim, isso deixa ele com os nervos à flor da pele. Mas tem um professor que começa a descobrir o potencial que ele tem, começa a ajudá-lo, e depois também ele começa a ficar muito próximo de dois amigos. É um menino, uma menina, é o Patrick e a Sam, e ele começa aquela sensação que, às vezes, a gente precisa, que é de pertencer a alguma coisa, de pertencer a um grupo. É um filme que, para mim, ele fala muito da dificuldade que é essa transição da adolescência para a vida adulta, e também de como uma boa amizade, alguém te incentivar, pode te ajudar muito. Vitor, conta para mim por que você escolheu esse filme. Bom, Fátima, eu escolhi esse filme porque ele foi um dos primeiros filmes onde eu consegui me enxergar em um personagem, eu diria. Eu era adolescente quando esse filme foi lançado, né? Se eu não me engano, ele foi lançado em 2012, baseado num livro que foi lançado em 1999. Eu já tinha lido o livro e aí eu fiquei muito interessado em ver como era a produção, como era o filme. Eu acho que o meu maior interesse na época era por conta do livro em si. O livro, ele tem uma série de cartas que o Charlie escreve para uma pessoa. Essa pessoa, eu imagino ser o amigo dele, quem ele perdeu e que ele sente falta. Então, ele vai narrando ali a rotina dele. E, para mim, ele fez muito sentido porque é um momento de descoberta. O Charlie, ele era tímido, ele tinha diversas questões que são abordadas no filme, como o abuso, a timidez, o fato dele ser uma pessoa deslocada. Ele era meio que o nerd da escola. Então, ele era uma pessoa que, naturalmente, assim, até hoje em dia a gente vê, são as pessoas mais deslocadas. E eu me identificava com algumas características dele, porque eu era uma pessoa tímida quando adolescente. Hoje não parece nada disso, sou uma pessoa até extrovertida demais. Mas, naquele momento, eu me identificava muito com o personagem. Não 100%, mas com algumas características dele. E eu acho que esse filme, embora ele tenha um perfil voltado para um público mais adolescente, até eu diria, ele traz questões que são presentes na vida de qualquer pessoa. Eu acho que essa insegurança de começar numa escola, de fazer amizade, de se enturmar, de pertencer a algum espaço ou algum grupo, é algo que a gente leva para a vida. Eu acho que quando você vai começar um trabalho novo, quando você tem um desafio pela frente, é natural que você tenha esse frio na barriga e essa insegurança. Eu acho que o Charlie, ele traz muito disso. E, para mim, é um filme que levanta questões que eu considero muito importantes. Então, quando a gente fala sobre essa aceitação, esse acolhimento dos amigos, das pessoas que vão se aproximando dele ao longo do tempo, a gente está falando de coisas que são muito reais. Eu acho que esse é o maior gatilho para que eu me interessasse pelo filme. E aí, a história em si é uma história muito boa. É uma história que tem uma pegada bem tranquila. Ela não tem altos e baixos muito grandes. Ela vai numa linearidade muito bacana. E você consegue acompanhar passo a passo da vida do Charlie e também dos outros personagens, que têm um papel importante, que têm as suas questões, os seus problemas. E eu acho que o diretor, ele conseguiu juntar ali no filme pontos muito bacanas em cada um dos personagens. Então, o Charlie se relaciona com a Sam, que é uma menina que já sofreu as mesmas coisas que ele sofreu. Então, eles se entendem, eles se compreendem. O irmão da Sam, que é o Patrick, ele também tem as suas próprias questões. Ele é um rapaz gay num momento da vida onde ele está no colegial, que também não é uma fase fácil por questão de preconceito, até pelo relacionamento dele, que é um relacionamento complexo. Então, todas essas questões são muito presentes na vida de todo mundo e, ao mesmo tempo, tem uma leitura muito delicada no filme, eu diria. É, realmente você descreveu um filme assim, com uma clareza muito interessante. A gente percebe o quanto esse filme foi importante para você. Foi, foi sim. O Victor, eu sei que você tem, embora você seja jovem, muito jovem, você tem um repertório muito interessante de filmes. A gente já conversou muito sobre isso. Então, eu queria que você falasse um pouco como que você acha que o cinema pode ter ajudado o seu dia a dia de uma pessoa criativa, ou seja, alguém que tem que trabalhar com criação, porque você não é só ser criativo, você trabalha com criação. Então, como você acha que o cinema pode ajudar nisso, se é que ele pode? Com certeza ele pode. Eu acho que a vida de um criativo é sempre um turbilhão de ideias, né? E eu acho que os filmes servem para isso. Eles dão vários insights para a gente. A gente, quando vê um filme, consegue pensar na realidade e no cotidiano das pessoas. Os filmes retratam isso. Então, eu acho que é interessante essa relação, porque o cinema está presente na vida de todo mundo de uma maneira onde ele retrata coisas e fatos do dia a dia das pessoas. No meu trabalho, principalmente, eu acho que ele tem um papel importante, porque a gente consegue, vendo um filme, por exemplo, no nosso caso criativo, as animações, que são super incríveis, elas trazem para a gente referências que são muito aplicáveis ao nosso trabalho. E aí, quando eu vejo alguns outros tipos de filme, sei lá, vou assistir um drama, eu acho que ele traz coisas do nosso cotidiano, faz a gente pensar em coisas, né? Faz com que a gente repense coisas. Então, o cinema, ele tem um papel interessante na vida como um todo. Não só na área criativa, que também, óbvio, tem o seu papel super importante. Eu gosto muito de cinema, eu vejo muitos filmes, até filmes que, às vezes, eu nem tenho interesse instantâneo, mas é mais para instigar essa coisa de buscar algo diferente. Às vezes, eu vejo um título lá e eu falo, não sei se eu me interessaria por ele, mas assistindo, a gente sempre acaba encontrando alguma coisa que tem alguma interferência na nossa rotina. Eu acho que o cinema, ele tem esse papel. Ele tem o papel de se introduzir ali no nosso cotidiano, de alguma forma, seja para fazer com que a gente mude algum hábito, ou para que a gente perceba alguma coisa, ou para que melhore também ali no dia a dia, na nossa rotina. É interessante. Ele traz novas linguagens também, né? Super, super. Bom, a gente vai dar uma paradinha para o intervalo. Para quem está assistindo a gente no YouTube, a gente passa direto pelo intervalo. Hoje, a gente está aqui no Temperos de Cinema, e o Vitor está comentando o filme e as vantagens de ser invisível. O Vitor, nesse programa, a gente gosta de misturar tempero com cinema. Então, eu queria que você me falasse, nesse filme, que você descreveu tão bem, que tempero que ele te inspirou? Que receita, um tempero que ele fez você se lembrar? Bom, eu pensei em algumas receitas, alguns pratos, mas eu acho que o que mais se aplica ao filme seria o espaguete de abobrinha. Por quê? Ele é uma receita leve, uma receita simples. Ele, assim como o filme, traz um pouco dessa coisa mais tranquila. Eu vejo, assim, um espaguete, você vai comer ele num momento de tranquilidade, que você está ali bem. Eu acho que o filme traz um pouco disso. Embora ele levante alguns temas que estão um pouco pesados, ele tem uma leveza na abordagem disso. e eu acho que ele sempre vem acompanhado de um molho, né? O molho é a escolha que a gente faz. E ali, eu percebo que os amigos do SEM, eles têm esse papel de completar, de potencializar quem é o SEM. Então, você pega um espaguete de abobrinha, ele pode não ser o mais atrativo, né? Você olhar para um espaguete de abobrinha, mas quando ele vem com um complemento, ele ganha um espaço maior. Eu acho que é justamente isso. Você pegar o SEM sozinho, ele pode não parecer ter muita graça, mas quando ele acha alguém que mostra as potencialidades dele, ele ganha um espaço muito maior. Eu acho que essa receita casa muito bem com a ideia do filme. Nossa, só um criativo, mesmo para fazer essa analogia da receita com o SEM tão perfeito. E é lógico que esse espaguete de abobrinha vara, delicioso, que eu gosto muito, vai estar no blog do Temperos, no portal JJ, com um toque especial de criatividade do Victor. Victor, eu sei que você é um bom apreciador da gastronomia também. Assim como você gosta de cinema, você é como eu. Você gosta de gastronomia, você gosta de comer para você é um prazer. Já teve filmes que fizeram você sair morrendo de vontade de degustar um prato especial? O que apareceu no filme? O que te lembrou no filme? Nossa, Fátima, que pergunta boa. Algum filme que me fez ter fome? É, vontade de... Eu acho que qualquer filme, na verdade, faz com que a gente tenha um pouco de fome. Eu acho que a comida está sempre muito presente nos filmes, porque ela faz parte das relações, ela aproxima as pessoas. Eu não sei se eu me lembro de algum filme em específico, mas eu gosto muito daqueles filmes de comédia onde o pessoal pega aquela pizzona americana, sabe? Que não tem nada, é só massa e queijo. Aquilo ali me desperta uma vontade enorme de comer uma pizza. Eu acho que tem... Deixa eu pensar em algum outro filme. Nossa, difícil. Você tem algum que você tenha vontade de comer? Olha, tem um filme que uma vez... Assim, tem muitos também que me despertam. Mas uma vez eu lembro que eu e o Rui fomos ver um filme que até é um filme difícil de achar, eu não consegui mais achar ele para assistir. Chamava Almoço em Agosto, que é um feriado que tem na... Acho que é em Portugal, né? E que tem, assim, uma data lá, onde... É uma data religiosa e todo mundo faz um almoço, assim, para comemorar. E aí tinha um personagem que ele cozinhava para três tias de morar, que ele conhecia, que eram três senhorinhas, né? E ele faz um macarrão, assim, com molho pesto, né? E toma com vinho branco, que a gente saiu de lá, assim, sabe? Com água na boca, o Rui fez o macarrão, a gente tomou o vinho branco, né? Olha, olha, você estava falando de uma história e eu lembrei. É uma animação que pode parecer super boba, mas me fez ter vontade de uma coisa. Eu nunca tinha comido o Ratatouille. Ah! E assistindo a animação, tem aquela parte onde ele está preparando, né? O Ratinho está preparando lá para o Gustô. E eu nunca tinha comido e eu fiquei super com vontade de experimentar. E foi a primeira vez que eu comi, que foi por causa do filme. É? Aí, ó, você conseguiu me despertar uma memória. Ai, que delícia! Bom, agora eu vou fazer uma enquete, uma pequena enquete com você, para as pessoas te conhecerem um pouco mais. No cinema, você prefere drama ou comédia? Drama. Com certeza. Eu acho que o drama, ele traz um pouco mais da vida, né? Ele traz uma sensibilidade maior. O sentimento, eu acho que é mais forte. Então, eu prefiro o drama. Você prefere filmes americanos ou europeus? Sim. Eu assisto mais filmes americanos, mas, recentemente, eu tenho tido curiosidade para os europeus. Mas eu acho que o americano, ele tem um espaço maior, até no mercado mesmo, né? A gente acaba acompanhando mais o americano. Você tem uma oferta muito maior de filmes americanos. Muito maior. Muito maior. E o streaming ou a tela grande do cinema? Ah, é a tela grande, com certeza. Eu gosto muito do streaming, eu acompanho bastante coisa, mas eu acho que não tem nada igual a você ir para o cinema, sentar lá de frente para o telão. Não tem, é indescritível para mim. É, eu também acho que é um momento, assim, que é incomparável, né? Bom, e nos temperos? Você prefere cozinhar ou degustar? Olha, eu prefiro degustar, mas nos últimos tempos eu tenho me aventurado muito em cozinhar. Eu acho que a gente teve até uma conversa recente com o Rui, lembra? E eu comentei que eu tinha vontade de estudar um pouco para saber preparar bem as comidas. Eu amo uma boa comida, mas cozinhar tem se tornado algo que tem chamado minha atenção também. Ah, que interessante. Nós vamos aproveitar, nós vamos experimentar. E para harmonizar com uma boa comida, vinho ou cerveja? Vinho. Eu gosto de cerveja, mas eu ainda prefiro um vinho. Bom, para terminar, esse papo está delicioso, mas a gente vai ter que terminar, eu queria ver o que você acha, você que é tão jovem dos meus convidados, acho que você é o mais jovem até agora, o que essa mistura de temperos de cinema soa para você? Como soa isso para você? Eu acho que a comida, o tempero, ele tem a mesma função quase que o cinema, ele está ali para dar um sentido nas coisas, né? O tempero, a comida, ela traz sabor, ela traz algo que completa. E o cinema, para mim, é a mesma coisa. Pelo menos na minha vida, eu sinto que ele me completa. E eu acho que a combinação de ambos é ainda melhor, porque o cinema, ele tem quase que a mesma função aí do tempero, da comida na minha vida. Então, eu acho que a combinação de ambos faz com que tudo fique melhor. Nossa, que bonito. Gostei muito. Vitor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi um papo muito gostoso, foi muito bom conversar com você. Você falou de um filme de uma forma, assim, muito clara, que eu tenho certeza que quem não assistiu vai querer assistir, ou quem já assistiu vai querer assistir de novo. Então, foi muito gostoso mesmo, né? E, assim, para você que está ouvindo o nosso programa, siga nas nossas redes sociais, que a gente tem sempre aqui um convidado trazendo um filme e falando do tempero que ele descobriu, né? E, para quem quiser ouvir novamente, também está no podcast, tá bom? Um grande abraço para você, Vitor, e para todo mundo que está ouvindo a gente. Obrigado. Um abraço para todo mundo.